De acordo com a física quântica, gente, todas as nossas possibilidades estão acontecendo simultaneamente. Porém, quando focamos a nossa atenção para a realidade, apenas uma possibilidade é concebida como real para que possamos experimentá-la como uma experiência de vida. O problema é que devido às nossas dependências emocionais, o lixo que carregamos, acabamos repetindo padrões indesejados, porque são inconscientes, meus amores. Achamos que apesar das infinitas possibilidades de escolha que temos, não possuímos a capacidade de remar para o diferente, porque acreditamos que não conseguimos. E é isso que tem que ir soltando, desobstruindo. E como consequência, passamos a nos repetir indefinidamente. A questão é que as nossas identidades estão insistentemente engajadas nesse circuito. Andando em círculos. A resposta bioquímica em nosso corpo, que tem a ver com a alegria, com o prazer, com a dor, seguem sempre no mesmo caminho emocional e acabamos por não conceber. Por mais que possamos desejar a ideia de que podemos ter outros coloridos com relação à alegria ou situações totalmente novas? É como se nos bloqueássemos e não acreditamos que merecemos, que podemos viver uma vida plena. Na grande maioria das vezes, sequer concebemos a hipótese de que atuamos em meio aos nossos vícios e padrões emocionais repetitivos. E mesmo se já estivéssemos aceitando essas percepções, talvez devido às crenças, às dependências emocionais, ainda custamos a conceber que temos o poder para criar algo e definitivamente novo em nossas vidas. Se desejarmos algo intensamente, o ponto de perdermos a referência de quem somos, da nossa identidade conhecida e nos tornarmos o desejo em si, o novo pode e deve emergir de situações totalmente inusitadas. A vida repetitiva poderá se tornar naquilo que a consciência é em essência, aquilo que você pensa e sente o tempo todo. Mutante também, que eu gosto desse termo, porque cria constantemente, atende que você pode criar permanentemente a mesma coisa mudando apenas o cenário de vida. E pior, às vezes, nem isso. A consciência de si mesmo se fortalece com a assimilação e com a elaboração das experiências vividas. Podemos, deste modo, partir sempre para o novo. A hora que você quiser, nesse instante. Qual a decisão que você toma? O que te impede?